Música 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 Ainda a dhala, a dhala é igual. Still, there is little barra que. If you go up to safed dough, that is deep. At the top. As per a Solapur quality, it is good. Bhakrishenga chutney. Eu acho que ele está Mas ele está muito bem Ele está colocando muito bem Ele está colocando muito bem Ele está colocando um pouco Então, isso vai dar uma ideia de que agora estamos trabalhando com o tabla em Solapur Porque eu não encontrei um tipo de qualidades E eu estava atrás dele E ele conseguiu fazer seus esforços Não lembro E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto